Esse aqui é o setor de reposição. O que é o setor de reposição? Aqui são fêmeas que vão iniciar a vida produtiva. Ou seja, são fêmeas que vão iniciar a reprodução da granja. E essas fêmeas, qual é o objetivo, na verdade, de trazer essas fêmeas para dentro do rebanho? Para uma granja ter uma alta produtividade, essa granja precisa ter uma taxa de reposição anual de 40% a 50% do seu plantel. Ou seja, uma granja de mil porcas, para que ela consiga manter uma produção alta ao longo do ano, ela deve trazer ao longo do ano, lógico que em datas intercaladas, 500 porcas, de 400 a 500 porcas, para continuar tendo uma alta produtividade. Das formas de reposição de um rebanho, na verdade, ela pode acontecer de duas maneiras. Eu posso ter a reposição trazendo as matrizes. Então, a granja compra de uma empresa de genética, a própria matriz, que vai depois ser inseminada e dar o cevado. Ou eu posso ter uma reposição com a avó. O que seria isso? Eu traria para o meu rebanho uma fêmea, um pouco em relação ao padrão genético. Ela possui um padrão genético mais elevado. E o objetivo dessa avó é ser inseminada e produzir a matriz. Então, na verdade, quando eu trago a avó, eu estou fazendo um sistema de reposição interna. Ou seja, eu estou produzindo a minha própria matriz dentro da granja. Eu tenho uma vantagem nesse tipo de produção, é que eu evito várias entradas dentro da granja, consequentemente, eu consigo controlar melhor a sanidade. Diferente se eu trabalhar somente com reposição de fêmea, ou seja, de matriz. Então, se eu trabalhar com reposição só da matriz, eu vou ter que trazer mais animais ao longo do ano, e isso vai trazer uma alta instabilidade sanitária para o meu rebanho. Essa fêmea suína, independente se é avó ou matriz, ela já é selecionada desde o momento que ela nasce. Então, nós sabemos que uma fêmea que nasce com menos que um quilo, ou uma fêmea que é desmamada com menos de quatro quilos e meio, ou ainda uma fêmea que tem um baixo GPD na fase de creche, essa fêmea não é adequada para a reprodução, porque é uma fêmea que não vai ter uma alta produtividade. Então, a seleção da fêmea acontece desde o nascimento, com avaliação do peso ao nascimento, percorrendo a fase de desmama, com avaliação do peso ao desmame. E aí, no momento final, eu vou olhar outras características, como, por exemplo, a quantidade de tetos viáveis, a conformação da carcaça da fêmea, e também a questão do aprumo, ou seja, a formação do casco dessa fêmea. Essas fêmeas de reposição, ao chegarem na granja, o ideal e o indicado é que elas sejam encaminhadas para uma quarentena. O objetivo dessas fêmeas de ficar numa quarentena é você fazer um rastreamento de todas as possíveis doenças que elas podem trazer consigo. Então, na quarentena, são realizados diversos testes, testes sorológicos, para as principais doenças que eu quero evitar dentro da minha granja. Dentro dessa quarentena, essas fêmeas vão ser alojadas em baias, essas baias normalmente são baias coletivas, e aí vai ter ração disponível e água disponível para essas fêmeas suínas. Nessa fase de quarentena, além dos testes sorológicos, na busca de doenças que eu quero evitar para dentro do meu rebanho, eu também trabalho a fase de adaptação dessa fêmea. Eu não posso, em hipótese alguma, trazer uma fêmea de fora e colocar para dentro da minha produção, porque, além de elas poderem, neste momento, levar doenças que eu não possuo dentro do meu rebanho, elas podem também não estar imunes a doenças que eu possuo dentro do rebanho. Então, nessa fase, a gente faz uma adaptação da fêmea, uma adaptação sanitária. Então, aqui eu realizo vacinas, vacinas reprodutivas, vacinas também para doenças respiratórias, que possuo dentro da granja. Além disso, é comum realizarmos, nessa fase, a pré-imunização. O que seria a pré-imunização? Isso é muito comum, mas também é controverso. Alguns veterinários realizam, outros não. Alguns acreditam que têm função e outros não. Mas a pré-imunização consiste em trazer, de dentro da granja, restos de placenta ou leitões que foram abortados, e fazer um macerado com esse produto, e trazer aqui e despejar na alimentação da fêmea. Lógico que em pequenas quantidades. Então, o que a gente faz? Qual que é o objetivo dessa pré-imunização? É que, uma vez que uma porca tem abortado dentro da produção, aquele resto ali, decorrente do processo de abortamento, uma vez que você traz isso, expõe as futuras porcas a esses patógenos, você já está imunizando, ou seja, você já está preparando essa fêmea para o desafio sanitário que ela vai ter lá dentro do rebanho. Após o período de quarentena, onde já foram feitos os exames necessários e a adaptação sanitária necessária, a fêmea é conduzida para dentro da granja. E, uma vez dentro da granja, ela não está apta ainda para iniciar a sua vida reprodutiva. Então, essa fêmea, ela chega aqui, ela é alojada em baias coletivas. O ideal é que eu coloque aí até 10 porcas em cada baia. Isso para diminuir brigas e conflitos, uma vez que a fêmea suína, ela é muito hierárquica. E também para facilitar a detecção do cio. E, uma vez alojada, eu vou trabalhar agora a indução da puberdade nessa fêmea. Então, diariamente, duas vezes ao dia, eu trago um cachaço, coloco dentro dessa baia e esse cachaço, ele vai rufiar mostrando fêmeas que estão entrando no cio. A fêmea suína, ela nunca deve ser inseminada no primeiro cio. O ideal é que essa fêmea, ela seja inseminada. Na verdade, é importante a idade fisiológica da fêmea. Ou seja, é necessário que a fêmea, ela esteja aí, entre 210 e 240 dias de idade, ela esteja aí no seu terceiro cio. Então, recomenda-se que a fêmea suína, ela seja inseminada no terceiro ou quarto ciclo. Por quê? Porque nessa fase, ela já está, com todo o seu sistema reprodutivo amadurecido, já está pronta para uma futura preguência. E, além do tempo, da idade, dias, 210 a 240 dias, ou a idade fisiológica, terceiro e quarto ciclo, é importante também que essa fêmea nunca esteja com peso inferior a 130 quilos. Por quê? Se eu não atender esses requisitos, eu inseminar uma fêmea que esteja fora desses padrões, essa fêmea não vai ter um bom parto e não vai ter uma boa vida reprodutiva dentro da granja. Então, é muito importante acompanhar. Da mesma forma que não é interessante, eu não tenho um bom resultado, quando eu insemino porcas que estejam com um peso elevado ou até mesmo com uma idade avançada. E como deve ser realizado a detecção de cio de fêmeas em baias coletivas? Eu tenho que trazer até aqui o macho, eu coloco o macho dentro da baia, esse processo deve durar mais ou menos 10 minutos, não é aconselhado que seja tão rápido, ou seja, que dure menos que 10 minutos, nem que seja tão lento ao ponto de induzir um estresse muito agudo nas fêmeas. Então, você traz o macho, coloca o macho dentro da baia e vigia o macho. Esse macho, ele vai relacionar com as fêmeas, na verdade a interação é contato com contato, focinho com focinho, e à medida que você observar que uma fêmea aceitou a presença do macho, ou seja, ela teve um reflexo de tolerância ao macho, você deve ir até a fêmea e estimular essa fêmea, colocando um peso no dorso da fêmea, massageando o flanco. Caso a fêmea fique em estação, ela movimente as orelhas, isso é um bom sinal, e é um indicativo que a fêmea está na fase do cio. E aí, uma vez detectada, deve-se realizar a anotação dessa fêmea, então, através do brinco da fêmea, você sabe se ela está no seu primeiro, segundo ou terceiro cio. Saber qual fase que a fêmea está é muito importante, porque a partir daí eu vou fazer a organização dos lotes. Então, eu vou separar as fêmeas que estejam na mesma fase de produção, e a partir daí eu vou determinar protocolos iguais, que todas elas seguirão. Outro manejo muito importante que deve ser feito, após a detecção do cio das fêmeas, é o agrupamento dessas fêmeas. Então, durante o processo, as fêmeas que mostraram, ou demonstraram estar no cio naquele momento, para facilitar o manejo, é importante formar lotes com essas fêmeas. Então, normalmente, após a detecção, após o processo, essas fêmeas são retiradas da gaiola, e são agrupadas em lotes, porque isso vai facilitar o manejo, não só aqui na gestação, o manejo nutricional, o manejo de detecção do cio, para ver se a porca repetiu o cio ou não, mas também na hora de conduzir essa porca até a maternidade, e também na hora do parto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí